Causos e histórias do Rio Grande Nós já mostramos essa pedra aqui que fica no bico da ilha Em frente ao Bergamo, ao porto de areia Bergamo Nós já mostramos ela totalmente descoberta Agora ela com pouquinha água A única coisa que identifica que é ela aí, se o que puder dar um zoom Essas plantas aquáticas aí Aqui, do lado, nesse lugar, tem 6 metros de futuro Um rio seco, né? Do jeito que está E a pedra só está com um sereninho de água por cima dela Para quem não conhece e acha que está passando por meio do rio É uma pedra gigante, mais uma vez aí, me formando para todos Olha aí, ela está se apresentando aqui Dá um zoom legal para mostrar lá, certo? Ela está com só um sereninho de água, né? Encobrindo a pedra É uma pedra chapada, né? Que a gente chama aqui Ela é lisa Então ela não apresenta, né? E ela fica bem em frente ao Bergamo aí Com cor de areia E essa semana mesmo Não, semana passada teve pessoas que acertaram ela aí Pelo motivo, né? Que ela é uma pedra que não apresenta muito arrupio Ela é uma pedra chapada Ela é lisa E grande Com a formação rochosa bem grande E é isso aí A gente está mostrando como é que ela fica E para quem está navegando aqui Lembrar, né? Referência É a barcaça do Bergamo aqui E o pico da ilha logo abaixo Isso aí Aos histórias Nós já mostramos essa pedra Ela toda fora, né? Fora E hoje eu estou mostrando ela com um pouco de água Logo abaixo lá também tem outra Mas aí já é outro caso Essa aqui fica bem no meio do rio Isso aí Trazendo informações para vocês Obrigado